O que é você? O que é você? O que é você? Naruto, Sasuke, depois de enfrentar a minha mãe, quero saber se suas respostas mudaram. A minha não. Desde o começo, meu desejo sempre foi proteger meus amigos. Entendo. Ah, isso me lembra. O que aconteceu com as pessoas que foram hipnotizadas pelo Tsukuyomi infinito? Eu quero salvar todas! Desfazer o Jutsu é uma coisa simples. Com seu chakra da besta, Naruto. E seu Rinnegan, Sasuke. Vocês só precisam fazer o selo Kou. Ahahahah! Isso é muito fácil! Sasuke! E quanto a você? A resposta que você deu daquela vez... Eu não me importo se você libertá-los. Mas, só depois. Que eu executar os cinco Kages. Enquanto eles ainda estão hipnotizados. O quê? Sasuke, me diga. Você ainda está buscando vingança? Sasuke. O que você quer? O que você deseja com o fim dessa batalha? Os Kages anteriores são os culpados por esta situação. Mas, eu vou me tornar Hokage e mudar a aldeia. E o Hokage que você vai se tornar... Como vai ser exatamente? Se quer saber tanto assim, eu vou te contar. É verdade que, até agora, destruição e vingança eram meus únicos objetivos. Mas, isso mudou. Eu vou destruir e depois reconstruir. Eu vou criar uma aldeia, um mundo, sem escuridão. Se quer saber... Em outras palavras... O que eu desejo é... Revolução. Estrela da Devastação! Kurama! Naruto! Eu vou te salvar! Aguenta! Só um segundo! Agora não resta ninguém pra ficar no meu caminho. Além de você... Naruto. Eu acho que realmente era bom demais. Pra ser verdade... O Indra e o Asura sempre seguirão os mesmos caminhos. Não! A batalha dos irmãos... Vai acabar aqui! Vamos sair. Sabe aonde temos que ir, certo? Vamos sair. Sabe aonde temos que ir, certo? Eu... Eu sei que não há nada que eu possa fazer. Apesar do quanto eu me importo com ele. Do quanto eu o amo. Eu não posso segui-lo. Não posso morrer com ele. Mesmo agora... Tudo que eu posso fazer é bater o pé e chorar. Eu sou tão... Patética! Mas... Mas... Sasuke! Se... Houver pelo menos um minúsculo lugar... Pra mim no seu coração... Então, por favor... Não vá embora de novo! Você... É mesmo irritante. Você não precisava usar Genjutsu nela! Sakura... Só queria... Te salvar. Você quase a matou uma vez. E ela não para de chorar por você. Percebe? Porque te amar... É uma tortura pra ela. Isso... Pode ser só uma corrente do nosso passado fracassado. Sasuke! Eu prometi... A Sakura... Há muito tempo... Que eu levaria você de volta pra aldeia. Sensei! Você sabe qual é o meu jeito ninja, não é? Aí vou eu. Sim. Conto com você. Você não tem pais, nem irmãos. Como você pode entender? Esteve sozinho desde o começo. O que você pode entender sobre mim? Ah! Eu já cortei os meus laços... Com você. E eu já te disse. Você não tem pais, nem irmãos. Você não teria como entender. Isso não é da sua conta! Não! 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 Sabia que estaria aqui. Sasuke, isso traz muitas memórias. Assim como antes... Você... Vai perder aqui. Não vou levar nenhum dos socos que eu levei da outra vez. Eu também não vou dar o título de Hokage pra você. Você não entende o que significa ser um Hokage. Eu te disse, o que eu desejo é uma revolução. O Hokage de quem eu falo não se parece em nada com o seu. Itachi Uchiha. Meu irmão... Nasceu nas sombras e protegeu das sombras a aldeia. Entende como ele viveu, não é? Esse é o Hokage que eu desejo me tornar. Andando na escuridão. Cuidando da vila, aceitando todo o ódio. E trabalhando pela paz. Por esse objetivo, não importa o quanto eu tenha que sujar as minhas mãos. Eu aceito todo o ódio que nascer disso. Eu não tenho pai, mãe, nem irmão. Eu estou sozinho. Eu posso carregar... Todo o ódio sozinho. Sim. O Hokage que eu quero ser... Vai queimar a escuridão de todos os cinco Kages com suas próprias chamas. E depois se alimentar das cinzas pra sobreviver. Está enganado. Sobre como o Itachi viveu. Tem coisas que não pode fazer sozinho. Como na batalha contra Kaguya. As coisas nem sempre vão bem. Exatamente como essas duas estátuas. E nós... Como irmãos. No fim... O que esse mundo precisa é de uma revolução. Eu vou cuidar de toda a escuridão do passado. E recomeçar as coisas com um futuro puro ainda não escrito. Está dizendo... Que vai acabar com todas as suas memórias da Equipe 7? Sim. Eu vou eliminar o meu passado. Não vou deixar. Aprendi tudo o que eu sei com pessoas do passado. Foi por ter a Equipe 7 e meus amigos que fui capaz de seguir em frente. Eu sou o resultado disso. Eu nunca vou deixar que você acabe com isso. Então... Você sabe... O que precisa fazer. Eu não vou deixar. Naruto! A partir de agora, nada disso tem sentido pra mim. Estou passada. Ela nunca desistiu de... Memórias de morte. Não sou nada além de veras correntes. Não tem lugar na minha revolução. Não tenho lugar. Para de uma vez que era Salskake. Não vou derrotar. Assim meus sonhos se tornarão verdade. Quantas vezes tenho que te ver? Não pode me derrotar. Muito bem, eu não sei como é que eu vou dar de ver essa bandida. Então eu vou acabar com você e com o seu jeito ninja. Droga. Não importa o quanto, você tente lutar. Não vou mentir a saco. Eu te levaria de volta. E dessa vez. Você não vai conseguir. Não tem como me impedir. Queime. Eu só preciso apoiar. A gente cria pra não iriaplexidade. Eu só preciso apagar você, assim ninguém poderá ficar no caminho da minha revolução. Eu só preciso apagar você. Eu vou acabar com isso, com o Susanoo. Isso vai encerrar tudo! Não vai, não. Kurama e eu vamos impedir você! A história e todos os laços com os nossos aliados e todo mundo, incluindo... Você é caro! Você é caro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Naruto. Tchau. 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 Naruto. Naruto. Tchau. 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 Naruto. Tchau. 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 Eu me sentia melhor sabendo se tinha alguém como eu. Queria ter um jogo de você mais cedo, mas não. Eu tinha tanta experiência, e você era bom em tudo. Então eu decidi que seria o meu rival. Você era o meu objetivo, e foi. Vai construir lá, e nas nossas funções como a equipe 7. Eu estava sentindo atrás de todo mundo, eu queria ser o meu rival. Então, eu não tinha certeza que era um anjo de mágico. Eu sou o seu anjo. Eu tenho conhecido. Naruto, não importa o que você diga agora, eu não vou mudar. Eu ainda vou destruir todas as pessoas da aldeia da foia. Destruindo você, Naruto. E se torne o herói que salvou a aldeia da folha. Ou caia diante de mim e seja só mais um derrotado. São suas únicas opções. Eu não sou o seu anjo. Nem o herói que eu não sou o seu anjo. Não serei nada disso. Ficou mais. Eu vou te derrotar aqui. Do mesmo jeito que eu já fiz antes. Você vai perder, sem nunca chegar ao meu nível. Não, você não mudou. É isso que me irrita tanto. Você sempre fez assim. A sua atitude nunca mudou. Droga! Ser igual a você. Eu adinharava você. Mas nós dois sabíamos desde o começo. Nós nunca dissemos mais. Somos amigos. Então, eu... Atenção! Eu não quero perder você, dona de Maru! Por que, Naruto? Por que você falha tanto por mim? O primeiro laço que eu tive assim, é que eu desculpe. E eu... Vou fazer qualquer coisa pra impedir você! Eu não acho. Então, se é assim que funciona... Eu vou fazer qualquer coisa pra impedir você. Eu vou fazer qualquer coisa. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Você... Naruto! Masuke! Idiota, idiota! Ei, o que você está fazendo? Eu cansei de ver você tão tranquilo! Você me irrita! Hã? Olha quem fala, é você quem faz as coisas idiotas! Só olhar pra você já me irrita! Ah! Você não consegue fazer isso, né? Eu sou demais! Como você é mesquinho! Você devia sentir vergonha! Não tenho vergonha nenhuma! Você que fica empurrado o dia todo! Só olhar pra você já me irrita! Hã? Devia brincar mais com a gente! Se brincasse mais com a gente... Falei! O que eu tô te dizendo? Idiota, idiota, idiota! Você se confundiu? Não fez nenhum sentido! Vou... Falei! Não, não. 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. não, não, não. 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 não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Otsutsukis E então Aqueles dois Continuaram a se enfrentar Lutando de novo e de novo No entanto Apenas um único ninja Foi capaz de cortar essa corrente E cultivar um novo futuro Ele criou melhores amigos Os seguiu Os desafiou E os conectou Sua vontade Gradualmente chegou a cobrir Todos os Shinobi O mundo e todo o seu ódio Até que um novo caminho foi revelado Aqui O pergaminho que contava tudo Sobre o caminho do Shinobi Chegou ao seu fim Agora É hora De dar um nome A esse pergaminho Ele será chamado A história de Naruto Uzumaki É hora E é hora Abertura Abertura Onde as folhas caem, as chamas queimam As sombras das chamas iluminam a aldeia E mais uma vez Novas folhas nascem